Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre um super lançamento da Avon E eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, resenha e principalmente quando é da Avon Dessa vez eu recebi da marca um novo lançamento que é um perfume vários em um Sim gente, é muito legal e esse perfume se chama Evedue Eu acho que é assim que se fala, espero que esteja correto Que é esse perfume aqui, super bonito Pra começar essa embalagem dele, é de vidro, aqui na frente ele é prateado, ele é meio metalizado Bem bonito, aqui atrás ele não tem escrito nada E aqui na frente só o nome do perfume, não tem assim os MLs Mas ele é dois em um, tem essa parte, ele desencaixa aqui Esse daqui é o floral e essa outra parte é o sensual E aí fica sem essa parte O floral tem esse líquido mais amarelado e o sensual mais arrocheado Eles são de borrifar, então não tem desperdício nenhum E ele chegou bem quando as minhas encomendas da Avon chegaram E então eu estou aqui com a revistinha da minha vizinha Então essa daqui já veio o lançamento, olha, na capa dos perfumes Eu mal esperava, não sabia que eu ia receber E essa daqui é a campanha 8, especial do Dia das Mães Então dá pra vocês comprarem aí correndo pro Dia das Mães, dá tempo E aqui tá dizendo que ele é lançamento com essa Eve Duit, a nova fragrância da Avon E aqui vem tudo explicadinho E pra facilitar pra vocês eu vou falar um pouco sobre o perfume Sensual, que é esse roxinho Floral que representa o aroma do glamour moderno e da sedução Radiante, que é esse amarelinho aqui Floral, frutal, vibrante e alegre Que exala uma luz encantadora de feminilidade e confiança Então vamos à proposta desse perfume, que é misturar os perfumes E aqui ele tá dizendo como vocês podem alcançar cada tipo de fragrância Então isso é ótimo E pra vocês terem um efeito mais atraente Borrife o lado radiante com um pouco mais do lado sensual Para revelar seu lado atraente com doçura e suculência frutal Ultra feminina Combinando as mesmas quantidades de radiante e sensual Ela se transforma em uma fragrância floral que transborda feminilidade Encantadora Misture os dois lados usando um pouco mais de radiante Para uma fragrância que fascina a todos ao redor Dica Misture borrifadas dos lados radiante e sensual Até chegar a faceta da fragrância Que combina melhor com o seu momento Isso mesmo gente É um perfume que pode ser misturado E aí vocês combinam pra chegar ao cheiro que vocês mais gostam E ele tem 25ml cada perfuminho desse daqui E ele custa 106 reais Porém aí de lançamento ele tá custando 85,99 Então dá pra aproveitar super esse lançamento né Porque tá bem mais em conta E aqui tá dizendo também que ele foi desenvolvido pelos mais prestigiados perfumistas internacionais Aqui quem quiser comprar e dar de presente pra mãe de vocês Tem aqui uma caixinha ainda de presente super bonitinha Eles também estão lançando os cremes corporais dos dois tá E cada um custa 10,99 na promoção Mas o preço normal é 25,99 Eu não recebi os cremes então vou falar só sobre os perfumes tá Eu pesquisei mais um pouco na internet e vou falar o que eu achei pra vocês Para criar a fragrância a Avon contou com a parceria de um renomado perfumista Responsável por grandes criações internacionais Suas fragrâncias douradouras tem como base notas de lírio exótico da Amazônia Que florescem apenas 3 dias por ano O lírio transforma a cor e o cheiro do amanhecer ao anoitecer Para representar perfeitamente as mudanças das mulheres O que é parte da essência de E.V.2 Para nos inspirar a criar algo excepcionalmente bonito Consideramos o profundo respeito e conhecimento que a Avon tem de suas consumidoras Quando chegou aqui em casa eu pensei que fossem perfumes separados E eu não pensei que fosse essa proposta Então super me surpreendi Mas separadamente esse aqui que é o sensual Foi o que mais me agradou assim de cara Porque ele é um perfume que a gente passa e vai deixando rastros Ele é mais forte Então para o dia a dia eu não acho muito assim legal A não ser que seja uma festa Algo assim mais importante Porque realmente eu achei ele mais marcante Por isso que ele é o sensual Mas para a noite ele é perfeito E já o floral ele já é mais assim para o dia Eu estou usando mais para o dia mesmo Para o dia a dia Ele também deixa um rastro Porém não é tão forte Ele já é mais agradável em todas as ocasiões Ele realmente tem um cheiro mais floral Porém quando vai passando as horas ele fica um pouco mais cítrico Mas não é um enjoativo Nem nada Nenhum dos dois Nem esse daqui que é o sensual Não é enjoativo nenhum Então é ótimo para quem gosta desses dois tipos de perfume Como eu Que realmente uso mais o floral para o dia a dia E um perfume mais marcante para a noite Eu adoro que me acompanha aqui e sabe Que eu gosto desses dois tipos de perfume E eu achei maravilhoso essa mistura Eu achei ótima essa ajuda que a Avon deu aqui em cima Para vocês chegarem ou num perfume mais atraente Ultra feminina ou encantadora Então vocês vão criando a quantidade aí que vocês querem Tanto de um ou do outro ou dos dois iguais O que eu mais estou usando são os dois misturados Que eu amei também de cara Então vocês que fazem o perfume de vocês A quantidade que vocês mais gostam Assim de cara eu já amei Quando vocês aplicam o perfume Ele fica realmente bem forte Mas depois de uns cinco minutos Ele já está mais fraquinho Mais agradável Não se assustem Eu senti que na pele ele durou umas Três a quatro horas no máximo Muito, muito bem Assim bem presentes Que eu sinto no corpo Que eu estou com perfume E depois ele vai ficando bem levezinho E aí a gente só sente quando encosta Mesmo para cheirar Eu acho isso muito bom Quatro horas eu acho bem digno Mas é claro gente Que o perfume ele varia muito Dependendo da pele de vocês Da região onde vocês moram O que vocês fazem Da rotina de vocês Tá bom? E é claro Eu não poderia deixar de agradecer A assessoria da Avon Que me enviou esse perfume Esse lançamento Que eu amo perfumes E é claro Por todo esse carinho Olha gente Veio nessa caixinha Toda espelhada E dá para vocês verem a câmera Então veio nessa caixinha Eu achei maravilhosa Atrás De lado Ela é toda espelhada E quando a gente abre Ela veio super protegidinha aqui Achei maravilhosa E é claro que já está aqui Na minha penteadeira Porque eu amei Então é isso Muito obrigada A assessoria da Avon Vocês que também assistiram Comentem aqui embaixo Se vocês já estão usando Se vocês já sabem dessa novidade Ou se vocês ficaram curiosas Vão querer esse perfume também Tá bom? Não esqueçam de clicar no joinha Porque assim eu sei que vocês gostam Desse tipo de vídeo Sobre produtos da Avon Se você está chegando agora No canal Também não se esqueça De se inscrever no canal Porque sempre tem Dois vídeos novos por semana E é claro De me seguir lá no Instagram Porque quando chegou Essa caixinha Eu mostrei lá no stories Tá bom? Então é isso meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau 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 Tchau